Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Agora sim, galera! Estamos oficialmente em 2021 e uma coisa é certa, né, mano? A gente vai ver muito jogo novo vindo por aí, tá? Principalmente porque 2021 vai ser um ano absurdamente melhor do que 2020, assim eu espero. Mas mesmo assim, galera, a gente tá aí, né, mano? Firme e forte, lutando pela sobrevivência diariamente. Então é por isso que hoje eu quero falar com vocês, né, sobre 10 jogos novos de sobrevivência que vão chegar esse ano, mano. Então se você curte esse estilo de jogo, fica ligadão aí, porque o vídeo tá apenas começando. Pra começar, a gente fala sobre um game, né, com visuais impressionantes, feitos a mãe que me chamou muito a atenção, tá? Trash Sailors é um dos novos jogos de sobrevivência aí prometidos para 2021, que traz ali uma jogabilidade cooperativa com até 4 jogadores, né, controlando um grupo de náufragos enquanto eles navegam em alto mar. A jogabilidade aqui, galera, é bem semelhante ao Raft, tá? Só com uma câmera diferente, mano. A intenção aqui é explorar oceanos, né, enquanto a gente luta com outros navios e jangadas inimigas controladas por inteligência artificial. Além do mais, os jogadores aí precisam evitar perigos ambientais, como ondas enormes e icebergs perigosos, enquanto a gente ali, né, pesca sujeira no mar pra poder ir evoluindo e construindo cada vez melhor a jangada. Se você é daqueles que quer se tornar um animal em meio natureza em Away the Survival Series, isso vai ser totalmente possível, tá? No game a gente vai controlar um petauro do açúcar, tá, galera? Um meigo e simpático animalzinho ali que foi praticamente forçado a sair da sua casa depois de uma forte tempestade. Em busca de segurança, né, em um novo lar, o jogador deve explorar o vasto mundo aberto do jogo, enquanto tenta sobreviver em meio à sua cadeia alimentar. O jogo se concentra em atravessar ambientes usando as habilidades de planador no animal, enquanto ele presta atenção nos perigos ao seu redor também, tá? Além do mais, vai ter outros desafios como predadores, insetos peçonhentos e desastres naturais. Esse jogo é muito interessante pra gente conferir. Se tratando dos pós-apocalípticos, Undying é um jogo de sobrevivência com foco linear, né? Onde você joga como uma mãe que é infelizmente infectada por um vírus zumbi já no início ali do jogo. Com apenas alguns dias restantes aí antes da sua mutação ser concluída, Anglin tem como dever ensinar o máximo da sobrevivência pro seu filho, com o objetivo, né, de preparar ele pros desafios que estão por vir. O game apresenta atividades comuns de sobrevivência, né, como encontrar abrigos, coletar, né, e refinar materiais, e lutar também contra inimigos pra se manter vivo. Uma ideia interessante desse jogo aqui, galera, é que ele traz à tona aquele conceito, né, de um protagonista infectado, que tá constantemente lutando, né, contra os seus próprios instintos, onde em muitos momentos você vai ter que se proteger e também proteger a criança de si mesmo. E isso inclui se alimentar de outros mortos vivos, né, ou usar o seu corpo infectado pra camuflar o do seu filho de outros zumbis. É muito, muito da hora esse jogo aqui. Logo depois é hora da gente falar de um jogo que tá tendo uma longa história na sua produção. Dead Matter teve vários atrasos e campanhas financeiras atualizadas pra colocar esse jogo em total funcionamento. Felizmente, parece que o game vai ter uma versão antecipada sendo lançada em 2021. Dead Matter se trata de um novo jogo de terror de sobrevivência em um mundo aberto e muito bem explorável, tá, pessoal? Aqui, a gente foi praticamente lançado em um mundo pós-apocalíptico, onde os zumbis tomaram conta de tudo. Enquanto isso, os jogadores precisam lutar pela sobrevivência, né, buscando itens, abrigo, construindo e evoluindo a base e o seu personagem de forma bem complexa, bem semelhante ali a Escape from Tarkov e DayZ. Além disso, você pode ajudar outros jogadores, né, ou até mesmo lutar contra eles pra roubar recursos deles, né, da mesma forma que eles também podem roubar a SEU. A desenvolvedora deixou bem claro que esse jogo vai ter um alto nível de personalização do personagem, além de loot e criação de itens. Assumindo o papel de um novo personagem, o jogador agora se encontra infectado em busca de uma cura em uma cidade europeia não identificada. Nessa jornada, a gente se encontra, né, e tem a opção de ajudar várias facções que pode afetar o seu avanço ou até mesmo te ajudar. Dying Light 2 acontece 15 anos depois do primeiro jogo, onde o vírus se espalhou pelo mundo e evoluiu de forma drástica, mergulhando em um período ali que agora é chamado de Idade das Trevas. Dying Light 2 vai contar com um sistema de sobrevivência bem mais dinâmico que no primeiro jogo, tá, galera? E o foco no parkour agora tem uma boa revisão. Durante a nossa jornada, a gente pode modificar armas, né, correr e pular em paredes, usar infectados pra amortecer a nossa queda, se esconder em lugares específicos, né, onde tem muitos zumbis à espreita, além de várias outras novas habilidades comparadas ao primeiro jogo. Com o sistema de sobrevivência que também tá bem mais complexo que o jogo anterior, Sons of the Forest continua com os mistérios sombrios a serem descobertos. Apesar de não ter muitas novidades sobre o jogo, a gente viu recentemente um novo trailer, né, que dá uma boa visão da gameplay dele. Enquanto o primeiro jogo se concentrava em um pai e um filho comum, Sons of the Forest agora parece mostrar alguns profissionais ali, né, sendo colocados no meio desse caos. A gente agora vê soldados militares ali nesse novo trailer, cujo um helicóptero acabou sendo derrubado, né, pelas criaturas cabulosas da floresta. Então, ambos eles ali precisam lutar pela sobrevivência, né, coletando recurso, né, se alimentando, além de vários outros fatores como a gente já tinha visto no The Forest, tá. Esse jogo aqui é sensacional se continuar baseado no primeiro jogo que a gente já viu. Em seguida temos a jornada lendária de State of Decay, né, que já chega no seu terceiro título, prometido pra chegar esse ano. Nas duas últimas edições do jogo, a gente viu um sistema de sobrevivência fantástico, que tem melhorado cada vez mais. A desenvolvedora diz que nesse novo jogo, ela quer mudar um pouco as coisas, tá, galera? Lógico pra melhores. Por exemplo, o jogo vai ter climas dinâmicos muito mais intensos do que em qualquer jogo da série. É bem provável que você tenha que se abrigar muito bem, tá, não só dentro das suas bases, mas também na hora de sair pra explorar em busca de recursos, porque vai ter baixíssimas temperaturas. A ênfase na construção de base e nas necessidades pessoais do personagem serão totalmente aprimoradas. E agora a gente não tem só zumbis humanos ali pra enfrentar, tá, mas também animais e predadores mortais que acabaram ali sendo infectados em meio a esse caos e agora tá sedento pela nossa vida também. Apesar de ter praticamente congelado o seu desenvolvimento em 2012, o S.T.A.L.K.E.R. 2 finalmente foi anunciado pra chegar em 2020 exclusivamente pro ecossistema Microsoft, hein, galera? Isso também é um dos jogos mais incríveis de sobrevivência já feitos há um bom tempo, que agora retorna com a sua continuação em um mundo aberto jogado em primeira pessoa, com elementos menores, né, de RPG, mas uma grande seleção de mapas abertos com muitos lugares pra invadir e explorar. Uma das principais características do S.T.A.L.K.E.R., caso você não saiba, é a sua simulação de vida e sobrevivência, que foi um dos primeiros da sua época quando Shadow of Chernobyl foi lançado. O jogo se passa em um lugar de maravilhas, mas também monstruosidades, que surgiram ali no segundo incidente de Chernobyl. A realidade distorcida da zona atraiu muitos caçadores de fortuna, e você é um daqueles perseguidores, né, com um passado misterioso e um futuro que vai te levar a desvendar os muitos mistérios que a zona tenta manter longe dos olhos dos curiosos. O próximo jogo se trata de uma história não muito feliz sobre um futuro próximo, em que o mundo ficou em ruínas por causa do impacto negativo da humanidade nos ecossistemas. Apresentando um Sightscroll 3D, o jogo foca na natureza destrutiva da raça humana, lançando você como a última raposa restante na Terra. Com recursos escassos, você é forçado a fazer o que for preciso pra cuidar dos seus filhotes, enquanto se mantém vivo em um mundo hostil, repleto de predadores e outros perigos. No entanto, seu mundo realmente desaba quando um dos seus filhotes é pego por um animal. Então, você precisa usar pistas como o faro, né, e ao mesmo tempo proteger o resto da ninhada. Com o tempo, seus filhotes crescem e começam a desenvolver personalidades, pontos fortes e fracos que vão ajudá-los e também prejudicar suas chances de sobrevivência. Andlin se trata de uma sobrevivência incrível, tá galera? Que mescla bem uma narrativa dramática sobre proteção e perseverança. Para finalizar, temos a intrigante jornada de Ark 2, né, que vai continuar com seu sistema lendário de sobrevivência, onde o jogador é lançado em uma ilha e tem desafios infinitos para sobreviver. Ao que tudo indica, o jogo agora vai contar com um modo campanha, tá galera? Que parece ter a presença de Van Diesel, além de uma narrativa bem interessante no universo Ark. Para quem não sabe, Ark teve um dos sistemas mais incríveis de sobrevivência do personagem nos últimos anos, tá galera? Você precisa caçar, colher recursos, criar itens, cultivar, pesquisar tecnologias e construir abrigos para te ajudar a resistir aos elementos do mundo hostil do jogo, além de climas dinâmicos. E sem dúvidas, é um dos jogos de sobrevivência mais aguardados de 2021 até agora. Para bonificar essa lista, eu quero falar sobre Old Luzi, tá galera? Que é um dos jogos mais interessantes também de sobrevivência que a gente ouviu falar em 2020, mas que acabou lhe sendo adiado para chegar em 2021. Esse survival jogado em primeira pessoa traz a história de um homem que acabou lhe caindo com seu planador no meio de uma floresta repleta de perigos naturais e predadores famintos. Depois de recuperar a consciência, o nosso personagem descobre que o seu telefone e o rádio também foram destruídos, né? Longe da civilização então, a gente precisa lutar pela sobrevivência, desde alimentação até mesmo construção de base, né? Procura de recursos e um sistema de craft que promete ser bem desafiador e enfatiza bem o realismo. E aí E aí E aí Pois é, galera, tem muita coisa insana pra gente jogar esse ano, hein, mano. O ano 2021 nem começou e já tem jogo interessante demais de sobrevivência. Mas calma lá, tá? Não tem só isso aqui, não. Tem outros jogos também, como The Eternal Cylinder, Going Medieval, The Rift Breaker, Monstrum 2, Tribes of Midgard, Occult Mars The Game e vários outros, tá? Se eu esqueci de citar algum jogo insano aqui na lista que você já viu, deixa nos comentários aí pra compartilhar com a gente, beleza? Sem esquecer, é claro, do like fortalecedor aqui embaixo pra ajudar no crescimento e na divulgação do canal. Além do mais, você pode ficar por dentro de todos os vídeos aqui, tá? É só você se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nadinha. Ó, lembrando que essa lista pode se atualizar frequentemente, tá, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tudo de melhor sempre. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus